um pouco sobre como é o processo de construção de um conselho de juventude e um conselho em geral, porque aqui na nossa cidade nós ainda não temos um conselho municipal de juventude e nós vamos agora explicar para esses movimentos que estão aqui, movimentos e projetos voltados para a juventude, como é esse processo que temos aqui, algumas pessoas que vão dar o seu relato também de experiências que já participam de projetos, de conselhos, então agora a gente vai dar início com a palavra da Cátia Braga, que é a coordenadora da Coordenação Municipal de Juventude aqui da cidade de Caxias, então seja bem-vindo a todos, aproveita, ao final a gente vai estar disponibilizando um formulário para vocês estarem preenchendo, a gente vai emitir um certificado de participação desse seminário, que a gente vai estar enviando para o e-mail de vocês, para o final, a gente vai estar colocando esse formulário lá no chat, para vocês estarem preenchendo, tá bom pessoal? Então, fiquem com a Cátia Braga agora. E aí eu já cheguei para atropelar em tudo, né, que eu faço o contrário. Então gente, vamos lá, boa noite. Antes da gente passar mesmo a falar um pouco sobre isso, a gente quer justificar a ausência da outra colega, a jovem Nayane, né, que ia participar conosco, desse momento de hoje, né, ela é vice-presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, e por complicações, né, infelizmente da Covid infamiliar, ela não vai poder estar com a gente, né, então em um outro, em um segundo momento, a gente vai contar assim com a participação da Nayane, né. Eu queria saudar todos, né, aqui, né, e aí dar novamente, né, boas-vindas a cada movimento que está, ainda não estão todos, mas a gente fica muito feliz pelos que estão, a gente não solicitou-se muita gente, né, porque de um modo fechado, né, assim, todo mundo pudesse falar, né, então quando é muita gente dá um pouquinho mais de trabalho, né, para todo mundo falar. E aí a gente formulamos de cada movimento que fizemos um cadastro para esse primeiro momento a gente fazer essa conversa, né. E a gente convidou, além da Nayane, nós convidamos dois jovens, né, jovens militantes já na área aí, nos espaços de direito, de garantia de direito, né, que é o nosso colega daqui do Maranhão, o Geldo, né, o Geldo, Geldo, só me corri se eu estiver enganada, você continua na gestão de movimento hoje? Bom, hoje, hoje, boa noite a todos, né, obrigado pelo convite, Kátia, a gente que já se conhece de debates de políticas públicas de juventude, né, eu já fui em Caxias a convite para assistir a questão do diagnóstico da vulnerabilidade, da coisa negra, né, da juventude negra, que também fiz aqui no meu município. Ok. Então, na época, na época, eu estava, mas hoje eu componho a Secretaria de Esportes de Juventude também aqui no município. E atualmente a gente está na bota do Conselho Estadual de Juventude, tá bom? Ok, a gente volta já com a sua fala, né. Então, assim, o Geldo, que já está, né, no Conselho Estadual de Juventude, e a gente passeando ali, a gente acabou chegando no Dereck, né, que é conselheiro também estadual lá em Pernambuco, mas que também faz parte do Conselho Nacional, né, Dereck? Então, a gente juntou esses dois jogos aqui para a gente partilhar. Como o Hans falou, a gente, eu e o Cátia Bralho, estou na gestão de juventude aqui no município. E, assim, para situar o Geldo e o Dereck que estão chegando, né, nós estamos com essa estrutura de organização de gestão de juventude há um tempo em Caxias já, né, desde 2013, mas a gente sempre sentiu essa necessidade de que a gente precisava dar esse passo, né, para que o município tivesse essa organização juvenil mais institucionalizada, né. Então, quando a gente chegou, eu digo eu, Cátia, a gente chegou nesse espaço aqui de gestão de juventude, a gente colocou como prioridade a gente organizar o Conselho Municipal, tá? E aí a gente vai, depois da fala dos meninos, colocar um pouco como está esse processo, né, como é que está esse processo direitinho no nosso município para que o movimento que estejam aqui hoje, né, possa começar a nos acompanhar, né, e vir com a gente, caminhar junto para que a gente construa junto, né, a gente não quer como coordenação sozinha construir o Conselho, né, a gente quer trazer os movimentos, né, a sociedade civil para que juntos nós possamos construir esse espaço de participação, de garantia, né, de promoção e defesa dos direitos da juventude, tá certo? Então, assim, a gente vai começar um pouquinho, por longe, né, ouvindo uma experiência lá de fora, a gente está doida para saber como é que está a juventude para as bandas lá de Pernambuco, né, a luta do Dereck, né, como é que está nesse contexto nacional agora, né, já que ele também tem essa visão do Conselho Nacional, da experiência que ele tem ali no Conselho Estadual de Pernambuco, e falar um pouquinho dele, né, para a gente conhecer quem é o Dereck. Perfeito, obrigado, Cátia. Vocês me escutam bem, se falhar, cortar alguma coisa, vocês sinalizam assim, eu paro na hora. Mas eu sou o Dereck, eu sou aqui de Pernambuco, sou de Camaragibe, que é a região metropolitana aqui, né, e tenho 29 anos, sou estudante de licenciatura em Ciências Sociais na Universidade Federal de Pernambuco, e atuo nos conselhos pela visão mundial, que é a organização, a instituição do terceiro setor, que eu trabalho hoje como mobilizador de juventudes e também de alguns projetos que a gente tem na base, na temática da violência, do extermínio da juventude negra, e também participação em políticas públicas, monitoramento de políticas públicas, mas também mobilização dos territórios e das comunidades para a compreensão e para, vamos dizer assim, aperfeiçoamento das políticas públicas que essas juventudes indicam e que apontam que precisam melhorar. Eu trabalho com juventude, faz trabalhar profissionalmente, né, na instituição faz pouquíssimo tempo, mas na minha juventude toda, desde os 16 anos, eu sou envolvido com grupos. Comecei com grupos ali de igreja, cresci em Igreja Batista, depois saí para outras, e nesse movimento fui tendo acesso a outros espaços além da igreja, que era um espaço de participação, acesso também a movimentos sociais, e aí a discussão, né, fura a bolha, né, porque você está dentro do movimento de juventude e de igreja, mas aí você ter acesso ao movimento de juventude e movimentos sociais é uma outra coisa, e aí você também consegue ter um momento de troca, para mim foi muito importante. E aí, vim atuando com isso há um tempo, até a oportunidade na instituição hoje, que eu estou atuando diretamente com o MJ Pop, e aí o MJ Pop é como a gente é representado nos espaços, porque o MJ Pop, a sigla, né, significa Movimento Jovem de Política Pública, que é um movimento que a gente tem de uma metodologia que foi criada 15 anos atrás, para monitoramento de política pública, por isso que eu falei sobre monitoramento, mobilização, aperfeiçoamento dessas políticas públicas a partir dos grupos de juventude, porque com o MJ Pop a gente busca mobilizar juventudes nos seus territórios, formá-los na metodologia, que é uma metodologia muito simples, e na maioria das vezes, quando a gente vai formar os jovens, e os jovens fazem, ó, a gente já faz isso, a gente faz, que bom então, é só a gente aperfeiçoar, ou então, tipo, complementar com o que vocês já fazem, com o que a gente faz, e a gente atuar de forma direta, porque a gente tem uma compreensão e tem um objetivo de inserir o jovem na participação social, e não só na mobilização e no monitoramento, mas na participação social, e aí é que entra os conselhos, e que é importante a participação da ocupação dos conselhos. Hoje, eu estou no Conselho Estadual, aqui de Juventude, em Pernambuco, estou no Conselho Nacional, estou no Conselho de Segurança Pública e Defesa Social daqui de Pernambuco também, e estou apoiando o Conselho de Juventude de Recife no processo eleitoral. Então, o conselho foi uma coisa que foi entrando, mas foi entrando já, assim, em umas coisas que eu já fazia, e eu vi que era um espaço que eu podia fazer, e encaminhar melhor, de repente, algumas questões, ou então, tipo, dar encaminhamento a algumas mobilizações que aconteciam nos territórios, que às vezes a gente mobiliza, a gente faz, mas a gente não consegue expandir, ou então, direcionar. O que o pessoal chama nos espaços mais institucionais, e por mais eu não vou usar, só não vai usar como exemplo, advoca-se, né, que é a incidência política, é tentar ver vias ali de participação social para a gente dialogar com o governo, ou com o poder público, de forma geral, para aperfeiçoamento, melhorar, propor políticas públicas que possam ser eficazes, principalmente para a juventude. Aqui no Conselho Estadual, a gente está dialogando com o governo, a gente teve alguns problemas, assim, porque a gente teve um processo de incidência diretamente também nisso, porque o conselho estava desativado, e através do Fórum das Juventudes de Pernambuco, foi aberto o inquérito no Ministério Público, e aí, através do inquérito no Ministério Público, a gente pôde dialogar com o governo, e aí o governo reativou o conselho, e nessa reativação, a gente agora está na discussão de um novo plano estadual da juventude, porque o nosso já venceu, venceu ano passado, e a gente precisa dialogar um novo plano, saber o que é que foi realizado, saber o que é que não foi realizado, porque o plano dá esse norte para o Estado, né, sobre as políticas públicas de juventude, e o que é que a gente quer alcançar nesse período, que são dez anos do plano. No Conselho Nacional, falando um pouco dele, e falando um pouco também do cenário nacional, o Conselho Nacional tem sido um espaço, que eu posso dizer, e não é babação aqui, e tudo mais, mas que tem tocado a política pública nacional de juventude, porque existe uma ausência do governo, sabe, federal, e é uma ausência que eu posso dizer que é intencional, de desmonte, mas ele não desfez a Secretaria Nacional de Juventude, mas enfraqueceu a um ponto que não tem eficácia, não tem... Existir praticamente, existir uma secretaria e não existir uma secretaria é bem duro, porque a realidade, tipo, eles não conseguem reagir do cenário, porque está muito pequeno, eles estão enfraquecidos, e acredito que de forma intencional, pelas políticas e pela direção que o governo federal toma o diálogo, principalmente com a juventude. Dentro desse cenário, que a gente não pode tanto dialogar, mas a gente tem tentado dialogar, porque é diretamente ligado ao Ministério da Mulher, né, Direitos Humanos, a gente tenta pressionar e tenta fazer alguns diálogos para permanecer com o Conselho, minimamente, porque também se, sei lá, pode dar de uma noite para o dia, né, de acabar as coisas tudo, mas a gente tenta fazer a incidência de que o Conselho é um órgão forte, é um órgão autônomo, é um órgão que tem construído. Uma das coisas que mais, assim, eu consegui participar, porque tiveram vários projetos e que eu fico muito feliz, de resultado do Conselho, é, por exemplo, a pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus, onde a gente alcançou, nessa segunda edição, acho que mais de 100 mil jovens, e de respostas válidas, formulários válidos e tal, mais de 70 mil. E, assim, para um ano onde a gente não tem censo, onde a gente vai faltar informação sobre dados, porque é com dados que a gente trabalha para construir as políticas públicas, para construir indicadores, para diminuir a fome, a violência e tudo, ou todo o resto, aí a pesquisa vem como resultado disso, sabe, também, dessa parceria e dessa vontade de fazer o que o Conselho tem feito. Hoje está na liderança da sociedade civil, o Marcos Barão, e também tem o vice, aí o vice já é o governo, eu não recordo o nome dele agora, mas, assim, tem tomado um rumo bem diferente do que poderia ser no cenário atual. Acho que, se fosse para avaliar, assim, o papel do Conselho Nacional que a gente tem feito, acho que, de uma forma muito válida, a gente tem deixado legados importantes para o cenário que a gente vive de pandemia. Um outro, por exemplo, é a juventude empreendedora, que é um processo de formação da juventude para poder compreender como é que se dá o processo de empreender, de forma muito simples, e aproveitando, a gente sabe que não alcança a todos, porque existe a dificuldade de acesso à internet, e, às vezes, de aparelho, mas, tendo acesso e alcançando alguns, a gente consegue formar algumas juventudes para poder ter perspectivas de futuro também. Falando do Conselho um pouco mais, assim, da importância e da participação, eu aprendi muito com o Conselho. O Conselho é um espaço de diálogo, o Conselho é um espaço autônomo, ou deve ser um espaço autônomo, sem influências ou partidárias, ou governamentais, ou de algum tipo. Tem as configurações de Conselho, que também podem ser consultivo ou deliberativo, e aí é importante ver a forma dessa construção. É importante, de repente, ser um Conselho deliberativo, porque tem a oportunidade maior de participação na construção das políticas públicas, e não só de consultar, não só de opinar sobre as questões. É um espaço extremamente importante para o que eu já falei, que é a participação social, que a gente precisa trazer para a juventude, porque eu acho que às vezes a gente, e eu digo isso comigo incluso também, porque por muito tempo, eu tive muito receio de participar de espaços assim, achando que seriam espaços influenciados, sabe? E aí, meio que, não daria muito certo participar daqueles espaços. E talvez dessa seja a impressão da capacidade também da juventude, de participar e de construir um espaço institucional. Que, na maioria das vezes, é um espaço bem institucional, e eu acho que isso também afasta um pouco a juventude, dependendo da direção e de quem guia o Conselho, tem aquela parte toda institucional, burocrática, dos palavreados, e tudo mais, que isso pode afastar e dificultar um pouco da participação da juventude. Mas eu acho que a forma como é construído o Conselho também pode aproximar e ser vantajoso. É um espaço de, como eu falei, é para ser paritário também, é importante que seja paritário, a mesma quantidade de pessoas que tem da sociedade civil, tem do governo, porque aí, na hora da gente decidir, ou decide por todo mundo concordando, ou então vai ter uma votação, mas é uma votação justa e democrática, ali no espaço, né? Mas é um espaço que eu tenho aprendido e que tem dado resultado, assim, de alguma forma a gente tem conseguido andar. Cada um no seu espaço, cada um no seu tempo, como eu disse, o Conselho Nacional tem avançado muito mais, porque a gente tem uma articulação já um pouco antiga, o pessoal já está mais fortalecido e tudo mais, o Conselho Estadual. A gente tem tentado entender o tempo das coisas e não adianta, a gente voltou com o Conselho, aí veio a pandemia. Então, quando a gente estava se articulando e se adaptando, aí a gente não conseguiu avançar muito. E aí, agora a gente compreende que, ah, então vamos dar o passo de uma vez, o passo prioritário, então, o Plano Estadual da Juventude. Então, vamos construir esse plano, vamos fazer o governo pensar no plano e vamos fazer a juventude participar dessa nova construção desse plano, que é o interessante e prioritário para a gente. E também o importante espaço de monitoramento. Monitoramento porque é uma via direta que a gente tem com o poder público e que a gente pode usar dessa instituição, que é o Conselho desse espaço, que é o Conselho, para acionar qualquer outro órgão de monitoramento ou de fiscalização, como o Ministério Público ou qualquer outro, para poder fiscalizar alguma coisa que a gente ache, ó, isso aqui vocês estão errando, sabe? A gente tentou discutir aqui dentro desse espaço, mas não foi para frente. Mas é um espaço que dá essa oportunidade. Eu acho que não é a oportunidade de bater, ou então de ser batido, ou então de alguma coisa, mas é a oportunidade do diálogo e da construção que a gente tem em comum para o futuro. Só se constrói coisas concretas. Eu demorei, custei a aprender isso um pouco, mas nesse movimento só se constrói coisas concretas com política pública. E política pública se debate a partir de conselhos, e é um espaço para se debater isso. E é uma via de acesso direto para influenciá-las também. Acho que é um pouco disso. O Dere, pegando um pouquinho aí na tua fala, você falou um pouco sobre essa questão da, desse desafio da pandemia, né, que, para todo mundo, né. Sabe o que eu achei interessante? A gente acompanhou o processo da pesquisa, né, na primeira etapa, né, porque agora já está num processo, né, da segunda, e eu estava vendo outro dia a pesquisa, achei interessante porque, assim, quando a pesquisa foi feita no início, né, ali no início, quando a pandemia se espalhou ali pelo Brasil, e quando pergunta, quando fala do medo, que aparece lá numa das perguntas sobre o medo da juventude, o medo de morrer apareceu um pouco mais abaixo, né, porque a ideia que se tinha é que a pandemia não ia atingir a juventude, né. Aquela ideia que o jovem é saudável e por isso que não ia morrer. E todo mundo dizia, ah, mas o jovem está aí fazendo o poli-estadano, aumentando a pandemia. E aí me ocorreu a curiosidade de olhar lá na pesquisa para me ver, deixa eu dar uma olhada o que o jovem respondeu quando se perguntou sobre o medo da pandemia, né. Então, o que apareceu primeiro lá para eles foi perder um parente, né, um ente querido, né, mas dele mesmo morrer não apareceu, que é uma situação agora que revirou, né, a gente está perdendo muitos jovens, né, para essas novas variantes aí. E outra coisa interessante que a gente já coloca é esse trabalho feito, pautado nas pesquisas, né, em juventude, né, as políticas públicas, elas só conseguem realmente serem construídas de uma forma que possa contemplar realmente se a gente haver esses mecanismos, né, de estar pontuando. Isso. A gente vai... Na pesquisa também, outra coisa, assim, que a gente conseguiu... A gente não ficou feliz, mas a gente viu que estava dentro da realidade foi a evasão no Enem. Eu não estou lembrado agora a porcentagem exatamente, mas a pesquisa apontou que ia ter uma porcentagem de evasão, e depois foi concretizado no final do ano. Então, a gente consegue trabalhar ou antecipar trabalhos. E é por isso que pesquisas, né, o diálogo, a rede, a comunicação é muito importante para construir isso, que a gente consegue visualizar lá na frente. A pesquisa foi construída junto... Foi a proposta do Conjuve, idealizado pelo Conjuve, tomado pela frente pelo Conjuve. Mas eu me lembro quando eu estava conversando com o Varão, porque foi a proposta que fugiu da visão mundial, que a gente faz isso nos territórios. pesquisas direcionadas para tentar monitorar e tentar, tipo, ver perspectivas lá na frente de como é que a gente pode melhorar aquele território. E aí, a gente queria sentir exatamente isso. O melhor que eu lembro da gente conversando era, ó, a pandemia está chegando, a gente pode antecipar algumas coisas. Vamos tentar compreender como é que a juventude faz, porque a gente pode fazer uma segunda edição e aí tentar compreender outras coisas. Nessa segunda edição, eu posso adiantar uma coisa. tem coisas que vão surgir nela, nos dados, que não são muito boas, mas dão nota para a gente para um trabalho eficaz e que é direcionado principalmente pela participação da juventude na pesquisa. Oi, gente. Boa noite mais uma vez. Um minutinho, Tati. Eu queria aqui parabenizar, porque eu quero me despedir também, gente, mas porque eu vou já dar aula. mas assim, Dereck, eu achei muita clareza na tua fala. Eu não sou tão jovem, né, como muitos que estão aqui, mas a gente tem uma certa experiência na importância de fazer parte de um conselho, e você disse isso com muita clareza. É um órgão fiscalizador, deliberativo, que pode estar fazendo controle social e de forma bem contributiva, auxiliar nesses espaços de monitoramento, como você bem colocou, perfeito. E você e Kátia deu, assim, destaque para essa pesquisa e a gente sabe o quanto é importante os dados trazidos por uma pesquisa para justamente contribuir com políticas públicas. Não tem como fazer políticas públicas sem dados, daí a importância é que tem um cesto que está sendo barrado aí via governo federal, que inferno. E aí a gente vê o quanto os movimentos sociais precisam levantar suas bandeiras. Gente, eu só tenho a agradecer por esse momento, eu estou aqui com o coração apertado de ter que sair, mas tem aqui uma representante da MUC para assistir mais um pouco, e depois, Kátia, a gente passa lá para pegar maiores informações também. Estou vendo aqui um representante do Unifacema das Atléticas, é um menino muito bom. Um abraço a todos vocês. Tchau, gente. Tchau, obrigada, Liduê. A gente pode, até o final, estar colocando o link, né, Dereck, da pesquisa, que ainda a gente pode estar encontrando ela, né, é dessa primeira fase. É da primeira fase da pesquisa, né. Eu gosto muito de acompanhar aquela pesquisa, porque ela, na verdade, ela escancava, de uma certa forma, a realidade, principalmente da juventude nordestina, né, já que foi feita via remota e provou o quanto os jovens ficaram de fora justamente por não ter acesso, né, a esses mecanismos, né, a gente notou muito ali a região do Acre, né, a juventude indígena, né, ela parece mesmo assim quase invisível, né, na pesquisa. Foi uma preocupação da gente tentar alcançar a diversidade, né, porque foi uma discussão muito inicial também porque a pesquisa ia ser realizada online, então a gente já sabe que para ter acesso à internet já é uma dificuldade, né, e aí a gente ficou tentando criar vias de acesso até a juventude que também não tem acesso à internet. Claro, a gente não conseguiu na totalidade, mas a gente conseguiu representações ali, recordes importantes, com a parcela parecida, com a parcela que é a população do Brasil também. Valeu, a gente volta já já com o Dereck, né, aí a gente vai passando agora um pouco, ligando essa fala do Dereck, né, que ele fez um pouquinho da experiência dele ali em Pernambuco, mas trouxe para a gente elementos bem interessantes sobre a atuação do Conselho Nacional de Ventura, que aí eu até dou um toque para os jovens que estão aqui, né, acompanhar as redes sociais, né, do Conjuge, porque realmente dá para a gente acompanhar essas ações lá. E é lógico, a gente teve aquela transição ali, né, Dereck, ali de Michel Temer, né, ali no final a gente deu ali uma embrulhada ali no negócio ali no Conjuge, né, e depois parece que retomou o caminho, né, mas vamos lá. Então, Geldo, bem-vindo aí, Geldo, parece que deu uma parada. Boa noite a todos, mais uma vez, eu estava aqui escutando atentamente a fala do nosso Conjugeiro Dereck, de antemão, quero parabenizar pela questão da pesquisa, né, do formulário, da pesquisa, realmente, ela foi uma ideia achada de vocês aí, uma ideia muito massa, uma ideia que também norteou, está norteando a questão das nossas políticas públicas também, porque são recortes que tem como a gente utilizar para a questão da criação da política pública para a deliberação e para a construção, então, quero parabenizar pela ideia e pelo trabalho do Conjuge em relação a essa questão do formulário, tá bom? Eu sou o Geldo Junto, basicamente, me conhecem como Geldo aqui no Maranhão, né, comecei muito novo a militar no movimento estudantil, eu estudava em Timor, mas militava no movimento estudantil em Teresina, fiquei, assim, conhecido no meio da galera como o cara dos 20 centavos, que foi uma manifestação que ocorreu em 2011, pelo aumento do preço da passagem de ônibus, então, sou um filhote disso aí, de toda essa confusão que é o movimento estudantil, posteriormente fui, eu gosto de falar assim, né, que fui compilado por um partido político no qual militei durante anos também, milito até hoje, consegui me formar em direito através de bolsas do governo federal, fui um bolsista, consegui me formar em direito, hoje sou formado, aí comecei a atuar nessa questão do conselho, que é a pauta principal aqui do nosso encontro, debatendo, fui para Timor, morar em Timor, fui estudar em Timor, conheci uma galera, comecei a debater sobre conselhos municipais e virei um conselheiro municipal, foi uma experiência com 18 anos de idade, foi uma experiência assim, você que é um adolescente não tem ideia como se faz para construir uma política pública, para discutir, debater, a questão do movimento social e das entidades, do poder público, então foi uma coisa inovadora para mim, foi com certeza uma experiência que fez eu evoluir muito mais nessas questões sociais, questões de IPPJ, de políticas públicas, toda essa questão que envolve a juventude negra também, foi muito forte para mim a questão do conselho municipal, e foi daí então que eu conheci a Kátia, que fui convidado para ser uma das pessoas a realizarem o diagnóstico de vulnerabilidade da juventude negra aqui no estado, e a Kátia me salvou que eu faltei uma reunião dessa aí de São Luís, e a Kátia também estava fazendo esse diagnóstico na cidade de Caxias, e fui visitá-la, fui visitar a reunião que aconteceu em Caxias, para saber como era o processo de construção do diagnóstico, agradeço a Kátia também pela receptividade na época, muito obrigado, foi muito bom esse evento, e me norteou também no meu município para fazer esse diagnóstico. Daí então, fomos escolhidos como mobilizador de adolescentes do selo Unicef, através do selo Unicef, me tornei mobilizador de adolescentes, fizemos a questão do selo aqui no meu município, no município de Timon, criamos o NUCA, que é a camisa que estou vestido aqui, que em Caxias também existe, o NUCA, então, foi outra experiência que me fez conhecer várias pessoas no Brasil, foi uma experiência que me fez conhecer o Estado do Maranhão também, foi uma experiência que, apesar da gente ser jovem, mas a gente sente depois disso que são etapas necessárias para a gente amadurecer nessas questões sociais, que são esses espaços de poder que a juventude tem que ocupar, principalmente aqui no Maranhão, que somos a maioria juventude negra, então, representar esse segmento hoje no Conselho Estadual, representar esse segmento no Estado do Maranhão, eu fico muito honrado. Daí, então, a gente, Dereck, fazendo um link com o Pernas da Rio da Sua Terra com o nosso Maranhão, aqui também a gente teve um probleminha com o poder público na época do Conselho Estadual de Juventude, houve judicialização do processo também, incidência do poder público, até então, o FESMA, que era o Fórum Estadual de Juventude, realizava a Conferência Estadual de Juventude para eleger os conselheiros, houve muito atrito, discussões políticas que não entram o mérito com o que eu acho que a gente já está acostumado, mas ao longo de alguns anos a gente conseguiu destravar isso, quando o governador Flavidino, ele assumiu o governo, ele abriu as portas do governo para o diálogo, então a gente conseguiu de certa forma destravar, discutir com o poder público, de sentar na mesma mesa das entidades com a sociedade civil, com o poder público e todas as forças políticas do juventude do Estado e conseguimos reativar o Conselho Estadual de Juventude. Foi uma missão muito grande porque envolveu a Assembleia Legislativa, envolveu o Ministério Público, foi um desafio muito grande para as entidades que na época estavam dialogando a reconstrução do Conselho, mas conseguimos, hoje, o Conselho Estadual de Juventude, ele está há quase dois anos já, novamente, ativa com reuniões ordinárias, reuniões extraordinárias, fiscalizando e deliberando o poder público. Hoje, a gente é parceiro de diversos programas do governo do Estado, ajudamos a construir também muitos programas como o Trabalho Jovem, que teve uma participação direta do Conselho Estadual de Juventude para esse programa do Trabalho Jovem. O programa Jovem Ambiental na questão dos editais também foi outro projeto que o Conselho Estadual de Juventude teve efetivo, efetiva participação na Constituição também, nas conversas. Então, hoje, a gente é um parceiro do governo do Estado em relação... Eu sou... Atualmente, estou na vice-presidência do Conselho, mas sou presidente em exercício porque a presidenta era Tatiana do Poder Público, ela se licenciou pela gravidez e eu assumi a presidência. Assim, sou da sociedade civil, represento o movimento negro. Então, o Conselho, hoje, ele é plural, é dividido... Ele é muito bem dividido por segmentos. A gente tem um conselho forte e que dialoga com os municípios. Queria até adiantar para vocês que nessa sexta teremos o encontro do Conselho para debater a questão dos conselhos municipais porque é importante a Senjuve, a Secretaria Estadual de Juventude, apoiar os municípios no que for possível na questão da criação dos conselhos. Então, o Conselho Estadual de Juventude vai cobrar isso do Poder Público, a questão do apoio para as cidades porque Caxias, a gente tem a coordenadora de juventude com a Cátia aí que ela é uma fera nessa questão de política pública. Então, a gente tem certa tranquilidade, mas existem municípios que não existe sequer um departamento de juventude aqui no Maranhão. Então, o papel do Conselho, além de fiscalizar e deliberar aqui no Maranhão, é estar levando o poder à mão do jovem nas cidades e através de quê? De criação de conselhos municipais, de entidades municipais que possam fortalecer as ideias do jovem local. Como o Dereck falou, a questão dos territórios. Aqui no Maranhão também a gente tem diversas culturas e diversificada a questão dos problemas, são pontuais. então a gente precisa estar chegando em todo o município do Maranhão tentando deliberar essa questão da criação de conselhos, da criação de ambientes de debates juvenis, porque durante a pandemia o jovem tem aquela questão de se juntar, de se mobilizar e durante a pandemia a gente teve essa questão do distanciamento. então a gente perdeu a unidade, mas com as ferramentas tecnológicas a gente pode estar se reunindo novamente. Então é importante o Conselho Estadual de Juventude como vem fazendo, estar fiscalizando. A gente fica muito feliz por Caxias, Caxias de antemão é a primeira cidade no qual depois dessas eleições municipais está convocando, está com essa ideia de deliberando de construção de conselho. Quero parabenizar de ofício aqui a Caxias, a questão dos movimentos, das entidades e a Prefeitura que apoia a questão dos conselhos municipais. A gente está muito feliz com isso. Sexta-feira a gente vai pautar isso. Quero convidar até a Caxias para participar dessa nossa reunião como convidada. Tá bom, Caxias? É na sexta vou conversar com você direitinho no WhatsApp. E continuando aqui mais sobre a questão pessoal, nesse conselho fui convidado para fazer parte do Governo do Estado, na questão da CECAP. Trabalhei um ano e meio na articulação política do Governo do Estado. Foi outro aprendizado dos meus 23, 24, até uns 25 anos, hoje eu tenho 26. Foi um aprendizado muito, muito enriquecedor politicamente porque conheci não só jovens, não debati apenas com jovens, sentei na mesa com pessoas, com deputados, com gente que eu pude engrandecer a questão do meu conhecimento em políticas públicas. Então foi um aprendizado, hoje estou novamente no meu município que é Timon, estou como adjunto na Secretaria de Esportes e Juventude, a gente está trazendo de volta para Timon esse debate, esse debate, e também Timon está nesse processo de reconstrução do conselho após pandemia, porque quando a pandemia chegou, ninguém soube o que fazer, o certo foi esse. E agora as coisas estão começando a se ajeitar, a gente está entendendo de fato como funciona o vírus, a gente já está na nossa cabeça a questão de como se prevenir, então a gente vai na consciência das pessoas, a gente vai tentar trabalhar de uma forma que consiga reativar esses espaços de poder aqui no nosso município. E para finalizar, eu queria fazer um pedido para o Dereck depois, deixar o contato dele para mim, que eu queria conversar com ele sobre essa questão do censo que vocês fizeram do formulário, porque é interesse do ser jovem aqui no nosso estado também realizar um censo local com demandas locais, então eu queria poder trocar essa experiência com ele posteriormente, tá bom? basicamente é isso. Vou aproveitar, vou te interromper para dizer assim, que eu já dei um oi para você lá no WhatsApp, porque eu resgatei o seu número no mapeamento que a gente fez dos conselhos, dentro da comissão de articulação e diálogo eu fico responsável pelos conselhos, e aí eu fui lá, peguei teu número e já dei um oi lá para você. Beleza, cara, fico feliz, tá bom? A gente vai conversar. Kátia, eu acho que dei para dar uma resumida aí na em tudo, eu não queria me alongar muito, desculpa, porque jovem não gosta muito de conversa, gosta mais de prática, vamos para a sua. Valeu, valeu, Géldo, é isso mesmo, tá vendo que já estão se encontrando e trocando figurinha, é coisa de jovem mesmo, né? Só para a gente enfatizar, tanto os programas do trabalho jovem, quanto ao lado do Conjuve, Dereck, o Juventude Empendedora, a gente tem mobilizado aqui no município também de Caxias, a gente viu a grandeza que é um programa como aquele que a gente pode tentar ajudando os nossos jovens agora durante a pandemia, né? Então assim, gente, como é que a gente está por aqui, né? O Géldo colocou um pouquinho, né? Aqui em Caxias, para a gente abrir para a turma falar, né? E boa parte dessa turma que está aí é pouquinha, mas é uma turma bem engajada, né? Nesses movimentos. A gente também, Dereck, que vem de, a nossa formação de base é os movimentos de juventude de igreja, né? As bases da igreja, eu também venho dos movimentos de juventude da igreja católica, né? Da pastoral da juventude, né? Então, e é como o Dereck fala mesmo, né? Uma coisa é a gente militar lá dentro, a gente tem toda aquela coisa, mas quando a gente também passa a militar, dialogar com outros movimentos, a gente enriquece muito mais, né? Tem uma outra, é uma visão mais geral, né? De todo o contexto, né? Da diversidade que é a juventude, né? Embora a gente saiba que dentro dos movimentos já se trabalha, né? Essa questão toda dessa diversidade, né? Aqui em Caxias, nós, quando a gente assumiu, a gente conversou com o nosso gestor, né? E o nosso gestor, o prefeito Fábio Gentil, ele deixou muito bem claro que é uma gestão que prioriza a participação, sim, popular, e deixou muito, deixou a gente muito livre para que a gente criasse esses espaços realmente para dar voz aos nossos jovens, né? Nós temos uma lei, e aí, para informação, inclusive, para alguns que estão nessa sala, que são novos, e a gente, alguns eu fiz questão, assim, muito que participasse, como, por exemplo, a Cibeli, que é do Sindicato Rural, a gente precisa, né? Fazer que essa discussão também, né? Ganhe esse espaço aí nas nossas áreas aqui, nas áreas rurais, então, assim, de suma importância a participação da Cibeli. Então, quando a gente passou a transitar nesses espaços de participação, que a gente participa de outros conselhos também, conselhos da criança e tal, a gente chegou numa lei, bem antes, né? Da gente chegar na gestão de juventude, nós chegamos em uma lei municipal, uma lei municipal datada de 2013, a lei 2114, é uma lei municipal que foi aprovada para suprirar o Conselho Municipal de Juventude aqui no município. Até hoje, a gente desconhece a composição, então, graças a Deus, se criaram aqui uma lei, mas a gente desconhece a composição dela, né? Não há nenhum decreto, não havia nenhum decreto de posse, né? Então, a gente se apropriou dessa lei, né? Com alguns movimentos, alguns movimentos, a gente andou sentando para estudar um pouco essa lei, tá? Eu peço até o Hans para não colocar a lei atual, a lei que eu estou citando agora, tá? Que eu estou citando é a lei de 2013 que foi reformulada, tá bom? Só para citar a de 2019, tá? Então, assim, eu estou ainda citando a que nós tínhamos, e uma das coisas que nós identificamos na... tentando compreender um pouco da lei para que a gente pudesse fazer essa composição, é que a gente achou alguns pontos na lei que tornava inviável a composição do conselho, né? Tinha alguns pontos que não batia muito, como, por exemplo, a exigência de que os movimentos de juventude que fosse pleitear uma cadeira tivesse que estar cadastrados no conselho de assistência social, né? Então, a gente viu que isso limitava um pouco a participação... Um pouco não, limita bastante a participação da juventude e quanto aos membros também que estavam nessa lei, a gente achou que não contemplava, né? Até porque, por exemplo, quando você diz, e aí é claro e nítido, né? Quando você diz que o movimento estudantil tem cadeira nesse conselho, mas lá embaixo você diz, hein, Dereck, que esse movimento tem que estar cadastrado no conselho de assistência é uma coisa muito doida, né? Nós estamos falando de um movimento de representação, de representatividade, né? Não de assistência, né? Então, a gente viu logo de cara que era uma lei que não tinha condições de realmente a gente concretizar a composição do conselho. E em 2019 nós sentamos com algumas entidades até que eu acho que identifica que é o JHS que está com a Ana Carolina e alguns outros, né? Que Pastoral da Juventude, Movimento de Quadrilhas, né? Participaram com a gente no estudo dessa lei e na tentativa de reformular para tornar ela realmente prática e que realmente pudesse a gente compor. trouxemos a nova um pouco ali estudar também ali as diretrizes do Nacional, né? Aquele período ali, Dereck, inclusive, que houve toda aquela mudança, transformação ali no governo Temer, né? Deu a... A gente ficou meio confuso como caminhar com o conselho naquele formato. A gente chegou a discutir aqui, é muita gente e dá quase 40 pessoas dentro de um conselho para seguir daquela forma em municípios como os nossos que a gente tem sim Movimento de Juventude, mas a gente precisa ainda muito, né? Trabalhar essa organização da juventude, então, não daria para a gente criar um conselho pautado literalmente naquelas diretrizes que estavam vindo do Nacional. Então, a gente chegou num consenso e fizemos algumas reformulações, pegamos algumas coisas interessantes que achamos dentro da diretriz do Nacional que poderia nos contemplar, mas colocamos e reformulamos essa questão da não obrigatoriedade de estar lá em assistência social, que não tinha nada a ver com essa política, né, de juventude, né? E deixamos um pouco mais livres essa representação da sociedade civil. É importante que a sociedade civil, ela mesmo entre eles, né, num processo democrático, como o Dereck falou, né, de eleição entre eles, se decida quem são esses representantes no conselho, né? Já que a lei anterior já determinava qual o segmento ali que deveria estar, né? Então, a gente hoje, o Dereck puxou uma coisa bem interessante que é a incidência política, né? E a gente precisa hoje olhar os movimentos de juventude de todos os aspectos culturais, políticos, né? Enfim, todos eles a gente consegue trabalhar essa incidência política, então a gente tem que abrir um conselho que possa dar essa possibilidade de todos eles sim concorrer essa cadeira de forma igual, né? porque eu acho que o Dereck e o Gêldo por muito tempo ficou muito essa coisa de ter que ser esses movimentos que trabalham diretamente com política, né? Com essa discussão mais de, né? Mas a gente tem novos movimentos, a gente está aqui, Crespo, Cacheados, né? A gente tem outros, outras organizações juvenis hoje que tem uma forte incidência política, né? a galera aí do hip hop, a galera dos skate aqui no município que tem, então essa galera todinha, ela precisa também ter direito a esse espaço, né? E aí nós, Oi? Desculpa que eu te interromper, mas é uma coisa muito interessante que você fala, porque é exatamente isso, assim, eu estou participando, estou apoiando no processo eleitoral do Conselho de Recife, se escutar um latido, é minha cachorra Frida latindo normal, da gente. Adorei a Frida, já adorei a Frida, E aí ela, estou apoiando no processo eleitoral, então faço parte da comissão eleitoral. Uma coisa que a gente discutiu, que a gente vai fazer realizar todo o processo eleitoral online, e a gente está pensando se online, totalmente online ou híbrido, mas, e aí a gente está nessa reflexão ainda. Mas uma coisa que a gente discutiu também foi, alguns conselhos ou então algumas leis colocam como exigência também que o grupo tenha CNPJ, estatuto, isso é uma dificuldade, porque a gente limita muito a participação de coletivos, de grupos, do território, associações, que às vezes não são tão organizadas, e aí a gente também decidiu que não, a gente não teria isso, não teria para as instituições, porque aí o formato do conselho é que diz muito isso, você vai ter um espaço para instituições, instituições com CNPJ e tal, e uma parcela do conselho vai ser para outros grupos sem CNPJ e tudo mais, mas eu acho que esse movimento tenta facilitar a participação, e aí por muito tempo foi sim, empecilho e dificultou bastante. É isso aí, é verdade. Inclusive, a gente seguiu um pouco a lista do nacional nesse quesito, Dereck, essa coisa do, essa primeira composição a gente não vai, não está exigindo, essa composição agora a gente não está exigindo, de acordo com a nova, a reformulação que nós fizemos com a nossa lei não vai exigir, né, essa questão de CNPJ, mas que fica essa necessidade da gente ajudar esses movimentos a se organizar com o CNPJ, até para que eles possam também estar emplanteando, né, recursos, né, projetos, e a gente sabe que só consegue se for dessa forma, né. Então, enfim, né, então a gente reformulou, fizemos essas mudanças, e aí para quem ouviu o Dereck falar sobre como é o conselho, né, o nosso, ele é consultivo e deliberativo, de acordo com a lei, tá, e nós mandamos para a Câmara Municipal no mesmo ano, em 2019, e encaminhamos lá, foi votado as alterações deles, e agora a gente está já com ela sancionada, né, agora é a lei 2.479 de 2019, já sancionada, bonitinha. E ficamos, final de 2019, naquela grande ansiedade, expectativa para fazer, mobilizar, criar uma comissão, lógico, né, criar uma comissão onde a gente pudesse envolver aqui o pessoal do órgão gestor de juventude, mais a sociedade civil, para que se a gente se organizasse todo esse processo de escuta, de debate, de fórum, né, para que a gente pudesse chegar na escolha dos representantes da sociedade civil, né, e aí fomos, né, barrados no baile, né, barrados ali com a pandemia, e aí a gente vem discutindo e tal. Agora a gente chegou nesse consenso, a gente precisa, né, como o Dereck falou, ou de forma híbrida, que eu não sei como, né, começar, a fazer essa mobilização, porque a gente acredita muito na ciência, né, e também em Deus, que isso vai passar, lógico, em primeiro lugar, em Deus e na ciência, né, que isso vai passar, e que a gente precisa estar preparado, né, para se reorganizar algumas estruturas, como o Dereck falou nesse contexto nacional, algumas estruturas desfeitas, né, desfeita, desmontada, na verdade, e que a gente precisa estar preparado para colocar as coisas no eixo, né, de uma certa forma. Então, nós temos hoje essa ideia, aí, por isso, a gente colocou hoje para a gente conversar um pouquinho, ouvir essas experiências do Dereck, do Gelo, e agora eu vou abrir para que a gente começasse esse processo, né, a gente está aqui com aqueles decretos, assim, uma hora, né, a gente vê a possibilidade de abrir um pouquinho, onde a gente possa sentar com 20 por ali, mas, de repente, a gente, né, é surpreendido novamente com uma subida em caso de Covid, então, aí os decretos retomam novamente, e assim, a gente vai engatinhando, mas a gente espera que não vai passar de 2021 a nossa composição do nosso conselho, porque o que falta é só a gente sentar mesmo no fórum e nos organizar para fazer essa eleição, né, então, a gente espera que vai dar certo. O Reis, Reis? Então, vê, se alguém, alguém mais, alguém quer falar aí? Oi? Aqui. Botando agora o decreto de uma lei no chat. Isso. Tem alguma pergunta, gente? Só quem quiser se manifestar, fazer alguma pergunta, alguma dúvida, pode falar. Ou colocar, ou fazer alguma colocação. Exatamente. Coloquei aí no chat o link para vocês baixarem o decreto com a lei. Kátia, eu quero fazer uma pergunta. Oi, Aljulimã. É mais para esclarecimento, para construir uma reportagem aqui sobre o evento, né? Tem previsão para a eleição, para a eleição aqui do, da comissão, né, do Conselho Municipal de Juventude aqui em Caxias? Como é que vocês estão pensando isso? A gente fazia, a gente propôs esse primeiro momento para conversar, até porque tem algumas entidades, inclusive, novas, né, então era para que a gente possa ouvir um pouquinho eles e clarear um pouquinho eles, falar um pouquinho sobre o que era o Conselho, e agora a gente vai partir para o outro processo, né, que é de puxar essas entidades para sentar, para a gente ver a lei agora, né, socializar a lei para que eles possam ter conhecimento e a gente mobilizar para o Fórum da Sociedade Civil, tá, a gente vai fazer isso tudo dentro das normas, através de decreto municipal, portarias, onde cria essas comissões, né, com a participação tanto do Poder Público quanto da Sociedade Civil, né, para que a gente possa realizar. A ideia, né, a gente tinha feito planejamento aqui da Coordenação Municipal de Juventude, nós tínhamos feito que isso já era para ter acontecido, né, mas é aquela coisa, por conta da Covid, então a gente começou esse passo de hoje e agora a gente vai para o processo de mobilização para o Fórum, né, para o Fórum para que aconteça essa, esse momento de escolha, a cadeira dos representantes, né, porque aí, para quem está chegando agora nos conselhos, né, o nosso conselho é paritário, como o Dereck falou, nós temos 12 cadeiras apenas, viu, Dereck, a gente usou uma proporção para o nosso município, né, a gente já tem também ver muita experiência de outros conselhos também municipais e que às vezes é uma dificuldade muito grande, né, nessa questão do pessoal, então a gente só tem 12 cadeiras, seis poder público e seis da sociedade civil, que o que vai equivaler ali a 24 pessoas porque a gente sempre conta com os suplentes, tá, então as seis do poder público, né, a gente, é o poder público, não tem eleição, né, o poder público que faz essa indicação, mas que a sociedade civil é que passa por essa discussão, né, uma forma mais, é, uma forma democrática, onde senta, faz lá os seus, seus debates para chegar na conclusão de quais são essas que vão ocupar as cadeiras. Beleza? Tranquilo, obrigado. Aqui em Caxias a gente costuma dizer que é um débito, é um débito que se tem com a juventude, um débito de muitos anos, muitos anos mesmo, né, de muito tempo mesmo, porque se a gente for calcular, em Dereck, 2013 é o nosso estatuto, né, estatuto ali é promulgado ali em 2013 e a lei também é de 2013. Géldo falou, inclusive, que o Maranhão é uma realidade o Maranhão, em algumas áreas nem sequer tem órgão gestor de juventude. Aí, paralelo, né, tem municípios que tem setor, tem diretoria, secretaria, coordenação, aqui nós somos uma coordenação, né, e aí, Géldo, você que está no Conselho Nacional, nós estamos, por que que a gente está também, de limar com essa agonia de também nos organizar com o Conselho no município, porque a gente tem pretensões, sim, de fazer adesão ao sistema nacional, né, de juventude. a gente acha, porque isso é um passo também para a gente fazer essa construção que Dereck já está lá na frente em Pernambuco, né, com seus planos estaduais, a gente também precisa construir o nosso plano municipal de juventude para que a gente possa amarrar, né, com todas as áreas. Ok? Hans, alguém quer mais? Eu vou chamar pelo nome, né, porque aí fica mais fácil, né, porque a gente não quer demorar muito. Olha o Denis tinha... Opa, quem foi? Tem que abrir o aí. Olha o Denis tinha ligado o microfone dele, quer falar, o Denis? Boa noite. Boa noite a todos. É assim, muita precisagem, estou gostando, entendeu? Parabéns. Eu acho que a gente precisa ter, sim, mais esses encontros, apesar de não ser presencial, mas é muito importante. E, assim, assistir nossos jovens mais, né, que estão muito ansiosos. Eu mesmo sou representante do Mirim e os meninos estão muito... Ô, Denis, ô, Denis, ô, Denis, deixa eu te cortar só um pouquinho. Ó, Denis, é, porque a gente estava falando agorinha de alguns movimentos que, inclusive, um movimento de rua, e para o Dereck, fala um pouquinho também, porque você não é só do, do, é, da questão cultural ali das crianças, mas tem todo um projeto que você coordena na comunidade do Salobo. Fala um pouquinho aí para partilhar com a gente, com os jovens lá do Salobo. Ah, nós desenvolvemos um projeto chamado Fute Rua, é um projeto que, com jovens, a faixa etária, a maioria são de 15 a 18 anos, e a gente realiza uma vez por ano esse projeto, mas durante o ano todo a gente tem, assiste crianças também de, a partir de 9 a 13 anos, que é uma escolinha que a gente tem, chama Escolinha de Fute Rua. E, a gente tem sim apoio da Prefeitura, coordenação também nos ajuda na época dos Jogos, entendeu? A gente precisa mais de apoio, é verdade, que na nossa cidade, apesar de o prefeito gostar de ajudar, mas, queira ou não, a gente sabe que, não só em Caxias, mas em outros locais, a gente precisa mais de apoio, porque, assim, é muito bom participar, eu estou mais hoje só para aprender, entendeu? Porque eu estou vendo na esfera aí, o Dereck, o pessoal lá de Timão, hoje eu estou mais só para escutar, entendeu? Certo. É só isso, uma preocupação. Na próxima, eu resumo mais um que eu vou para vocês. Ok. Oi, a Tassiana está aí? Alô? Oi. Oi? E aí, Tassiana? Cadê a turma aí do Crespo, Pietro? Ah, o Crespo hoje está bem representado, está aí com o Pietro, a Antônia, a Ana Carolina, hoje eu sou comum. Acho que, o Dereck queria saber o que é mesmo esse movimento, o que faz, não é, Dereck? Certo, pois vamos lá. Oi, Dereck, boa noite, boa noite a todo mundo que está aqui presente. É o movimento Preço Cachados, é o movimento de jovens, meninas e meninos negros que buscam garantir os direitos sobre a partir do viés do cabelo. A gente senta com os meninos para fazer esse resgate de identidade com esse olhar através do cabelo. Foi a forma mais fácil de sensibilizar esses meninos a discutir pontos importantíssimos da identidade negra. Ok. Quais são os outros movimentos que estão aí, gente, para a gente ouvir um pouquinho eles? Cadê a Daniele Andrade? O pessoal da MUC? O pessoal da MUC, está aí ainda? Olá, boa noite. Oi. Oi, a Paloma Andrade. Tudo bem, vamos lá. Eu sou a representante aqui que ficou para contemplar as informações, as ótimas informações que foram repassadas. Foi um momento para mim de aprendizado, ouvir a palavra de todos vocês. Nós estamos aqui representando a MUC, que é uma ONG. A sigla dá o conceito de meninas, mulheres e meninas de Caxias. Somos uma ONG que trabalha com essa categoria. E nova. É uma ONG nova que nós estamos iniciando as atividades agora, inclusive, sexta-feira dessa semana, agora, dia 29, 29, se não me engano. Nós teremos uma atividade numa comunidade aqui da cidade, Vila Conquista, né, trabalhando com meninas e mulheres. Faremos também a entrega de alguns kits que podemos ajudar com informações, né, para essas meninas da comunidade carente e também alguns itens essenciais, como... e aí, e aí,